Segredos e games. Um tema bastante difícil aparecer por aqui, né? Pois é, mas chegou a hora. Você sabe o que aconteceu com Bumper, o texugo de Diddy Kong Racing, conhece a origem do professor impostor em Pokémon, e quando o Beardo teve que ser salvo com... Bom, a gente já chega lá, beleza? Então like se curtir, se inscreva se quiser, e bora! I want to break free! Tá, se eu perguntar assim, de bate-pronto, qual era o cast em Diddy Kong Racing? Você lembra de todos? Difícil, né? Além do... Diddy é evidente, né? Tinha o Banjo também, que é fácil de lembrar, o Conker, tinha o Crank, e... é isso. O fato é que boa parte dos corredores simplesmente desapareceram e foram esquecidos. Um deles é Bumper, o texugo. Bumper apareceu por aqui, ajudou na luta contra o porco, e... fim. Curta história do boneco esquecido pela Rare. Ou será que não? Nessa época, nosso querido Conker era um jovem saudável, fofinho, respeitador, bem diferente do que o bicho se tornou em Conker's Bad for Day. Bem diferente. Tanto que quando a Rare trabalhava no remaster desse jogo pra Xbox, em 2004, foi divulgado um e-mail público do próprio Conker, né? Com a intenção de promover o jogo mesmo. Lá, o bicho contava um pouco de sua história de quando fez sua primeira aparição em Diddy Kong Racing. Fala também que eram outros tempos, né? Inclusive, que a gente jamais o veria andando de novo com aquelas aberrações. Pesado, né? Pesado. Mas ele complementa. A última vez que ouvi falar, um deles estava na cadeia. Assim, quem viu isso na época ficou se perguntando quem havia sido preso, né? Porque, pô, o normal era que fosse um vilão. Mas ninguém teve certeza até 2012. Nesse ano, dentro do site oficial da Rare, tinha uma aba separada pra blog. E era ali que, vez ou outra, o pessoal respondia perguntas de fãs. Nesse ano, alguém questionou o que acontecia com bonecos que a Rare não usava mais. E depois de falar sobre o que o Camel tinha feito nesse meio tempo, né? A Rare complementou. Então é aí que eles estão. Exceto por Bumper, o texogo que está na cadeia. Você está preso, vagabundo. O curioso é que, olhando pra cara do bicho assim, quem imaginaria que ele, justo ele, pararia na prisão, mano? O mais engraçado é que só em 2021, a Rare, comentando um tweet da Super Mario Wiki, revelou que Bumper estava livre. Em liberdade condicional, na verdade. E que, no fim, ele estava arrependido por tudo que fez de ruim. Agora, imagina só. 17 anos preso. Imagina o que esse maluco não aprontou, mano. Eu prefiro nem saber. Na moral mesmo, na moral. Que essa merda aí, pô? Mano, quem aí se lembra de quando o James se disfarçou de Professor Carvalho? E tudo isso só pra conseguir comer de graça no talk show que o verdadeiro professor ia apresentar. Pois é, um episódio de merda, pra ser bem sincero, né? Mas, não foi totalmente inútil, não. O pessoal que jogava TCG desde os primórdios viu, nesse episódio, uma clara referência ao Professor Impostor. Uma carta que simplesmente fazia seu oponente perder a mão e ter que comprar outras sete cartas. E, bom, é basicamente isso mesmo. Até alguns anos atrás, a origem do Impostor era no TCG mesmo, velho. Que foi parar no anime, mangá e fim de história. Olha, o problema é que estávamos errados. Originalmente, o Professor Falso foi criado em Pokémon Gold e Silver, mas totalmente descartado. Inclusive, não existe nenhum registro desse boneco nas versões finais. Entretanto, não dá pra dizer o mesmo da demo, né? A famosa demo disponibilizada na Space World de 97. E é famosa porque... Mano, o que a Jeff apresentou naquele evento não tinha nada do que realmente foi. Pokémon Gold e Silver. Só que assim, essa versão tinha desaparecido, tá ligado? A sorte é que não foi pra sempre. Em 26 de maio de 2018, alguém simplesmente soltou a ROM jogável do bagulho na internet, mano. E quem se aventurou, explorou, visitou cada pedacinho dessa demo, se pá que deu de cara com esse personagem aqui. Pois é, o verdadeiro, o original, o primeiro Professor Falso, que é tão falso que nem abre a boca pra falar contigo. Infelizmente, não se sabe qual seria a sua função no jogo, mas dá pra imaginar que seria um vilão, né? Ainda mais sabendo que a lore dessa versão seria bem mais dark do que realmente foi. Olha só, não é difícil imaginar que pequenas e até mesmo grandes empresas reutilizem linhas de programação, sprites, músicas e etc. em uma série de jogos. Ainda mais se tratando da mesma franquia, né? Faz sentido, faz sentido. Um exemplo é o sonzinho dos Bulls em Super Mario 64. Que quando você diminuía a velocidade do som, virava a risada do Bowser. Simplesmente o Bowser. Em 2017, algum usuário do Reddit postou que havia encontrado um segredo curioso em Super Mario Bros. Sim, aquele, né? De 85. E estava nos efeitos sonoros. Quem compôs praticamente tudo que você ouve na franquia Super Mario foi Codicondo. Só que assim, como tudo parece tão bem encaixado, né? Limpo, inédito. A gente acaba nem percebendo que muita coisa foi reutilizada várias vezes, mano. Por exemplo, manja o efeito dos power-ups nesse primeiro jogo. Então, sabe-se lá o porquê? Resolveram reproduzir esse efeito só que 4 vezes mais lento que o normal. E esse foi o resultado. Deu pra notar? Pois é. Por incrível que pareça, o efeito do power-up é o mesmo som usado pelo game quando você passa de fase, mano. Ou pelo menos, um pedacinho dele. E bom, já que estamos nesse assunto, né? Você percebe que é coisa de compositor mesmo, porque... conhece Akito Nakatsuka? Pois é, eu também não. Mas, o mano compôs as músicas que você ouve em vários jogos da Nintendo. Excitebike, Zelda 2, Punch-Out, Pilotwings 64 e etc. No entanto, uma coisa que só o pessoal mais atento conseguiu perceber é que... manja a risada do Gannon no Game Over de Zelda 2. Então, uma coisa que o pessoal notou é que essa mesma risada foi usada várias vezes em Punch-Out, mano. No port pro Nintendinho, tá ligado? O pior é que nem alteraram tanto assim. Não à toa, é fácil, fácil notar a semelhança quando o Poppinsk dá a sua risada maléfica. O Baldbull também. O Mr. Sandman e até o Super Macho Man. Até porque são a mesma, né? Então, faz sentido, faz sentido. Agora, se você diminuir um pouquinho a velocidade da reprodução da faixa, é basicamente o mesmo efeito da risada do Gannon. Pior que tava fácil de perceber, né? Mas eu não liguei uma coisa a outra. É bizarro, mano, bizarro. Agora, o que a Nintendo fez com Beard em Captain Rainbow é inacreditável, velho. Inclusive, faz total sentido que o jogo jamais tenha sido localizado pra cá. E depois de conhecer a história, você vai entender também. O jogo foi lançado em 2008 pro Nintendo Wii. E apesar de ter sido publicado pela Nintendo, né? Quem desenvolveu a coisa toda, foi o pessoal da Skip. A ideia aqui era reunir os bonecos esquecidos pela Big N e controlando um super-herói fracassado, o Captain Rainbow, né? Você ajudaria cada personagem a realizar seus desejos. E é aqui que a coisa começava a complicar. Como o jogo nunca recebeu uma tradução oficial, por aqui, ninguém sabia exatamente qual era a história do prisioneiro Beard, até que uma tradução saiu. Feita por fãs, é claro, né? O fato é que quando você conversava com Beard pela primeira vez, ela dizia que tinha sido presa injustamente. O motivo? Bom, o robô que faz a segurança da ilha pegou a personagem usando o banheiro feminino. E, tipo, a gente sabe que a Nintendo fez de Beard uma personagem trans, mas a confusão aqui é que o robô não enxerga a pessoa, o bicho, além dos cromossomos. Ou seja, quando ele analisou a boneca, só enxergou os cromossomos XY e aprendeu por usar o banheiro errado. Aí, sua missão é, de algum jeito, provar que Beard é mulher. E, pra isso, você tem que encontrar alguma prova na casa da personagem. Então, quando você entrava lá, encontrava uma série de coisas no quarto, mas, no ambiente, você percebe um barulho bastante suspeito. Aí, quando você investigava a cama dela, encontrava isso daqui. É, o jogo não deixa 100% explícito, mas sim, é um vibrador. E é exatamente isso que você usa pra provar que Beard é mulher. E tirá-la da prisão. Agora, imagina esse jogo por aqui. que, mano, simplesmente não ia dar certo. De jeito nenhum. Cinco lugares para esconder um vibrador. E muito obrigado ao mais novo Chiham, Thiago Enes, que acabou de fazer o upgrade. Tamo junto demais, velho. E ao novo sensei, Pedro Luívero. Brigadão mesmo, mano. Eu espero que tenham gostado. Tamo junto e até a próxima.